Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, diretamente do Peru Lima, prato do dia, dá um gás aí na culinária, nos temperos, na comida do povo peruano, dá um gás aí, estamos dando um rolê aqui numa praça onde tem uma feirinha aqui de aquesanato e sementes, frutas, uma feira, uma feira livre aqui no Peru, dá um gás aí, algumas imagens. E aí A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA